E a Polícia Civil aqui de São Mateus já está trabalhando para o fechamento de um inquérito de um crime registrado esta semana. O caso do Wagner e da Francisca. Noite da última terça-feira, onde o Sr. Wagner teria desferido diversos golpes contra a Francisca, sua ex-componheira. Segundo as investigações, Wagner não aceitava o fim do relacionamento. Francisca, vítima de pelo menos 17 facadas, morreu ainda no local. Com a ajuda de populares, um dos vizinhos chegou a também ser socorrido. Mostramos esse fato aqui dentro do nosso programa da TV Difusora. Agora, víamos até a delegacia, porque o delegado já tem mais algumas informações. E já para fechar o inquérito, ele chama a imprensa para esclarecer e dizer exatamente um pouco da dinâmica deste fato. A arma do crime já está também dentro do inquérito policial aqui na delegacia, onde a Polícia Civil, junto com todos os agentes e o Dr. Miguel Ângelo, estarão já concluídos nas próximas horas. Mas ele disse exatamente como foi toda essa ação, a dinâmica deste bárbaro crime registrado aqui na cidade de São Mateus. Bom dia, João Pedro. É realmente um crime bem bárbaro. Foi levantado pela equipe da Polícia Civil de São Mateus, que o criminoso, que mantinha um relacionamento há cerca de oito anos, com a sua ex-companheira, não estava aceitando o fim do relacionamento, razão pela qual ela tinha feito um boletim de ocorrência na delegacia, onde reportou que estava com esse problema e solicitou uma medida protetiva de urgência que foi deferida. E na ocasião ela relatou que ele tinha um temperamento agressivo, que chegava a ameaçá-la, que já chegou a agredi-la anteriormente, só que ela resolveu não denunciá-lo na delegacia, só que chegou a um ponto que ela não suportou mais e recriou essa medida protetiva. Então ela tinha uma medida protetiva de urgência, mas mesmo ela tendo essa medida, ele resolveu descumprir e terminou por fazer esse crime bárbaro. Naquele exato dia houve, portanto, essa quebra de medida, não é isso? Exatamente, que pese ela ter a medida protetiva, ele se dirigiu até a residência da mesma, onde deu cerca de 17 facadas nela, e posteriormente se dirigiu em direção à sua residência, onde alguns populares tentaram detê-lo. Na ocasião ele teria ainda ferido uma pessoa que tentou interceder pela mulher. Essa pessoa foi transferida para o hospital do Peritoró, em face da gravidade dos ferimentos, e em seguida, quando a polícia militar se dirigiu ao local para efetuar a prisão do indivíduo, ele enfiou a faca no pescoço, onde veio a óbito. Essa outra pessoa do que foi ferida também poderá ser ouvida pela polícia? Vai ser ouvida, com certeza, para esclarecer os fatos das lesões que ela teve, bem como a dinâmica do delito, para que tudo possa ficar de forma clara. Em que pese a extinção da polibilidade pela morte do agente, em decorrência do feminicídio e da tentativa de homicídio praticada contra essa outra pessoa, nós precisamos verificar a dinâmica do delito, ouvir as pessoas, concluir algumas diligências, para mesmo assim concluir o inquérito policial. O que a polícia tem de conclusão é realmente o não aceitamento do fim do relacionamento? Exatamente, exatamente. Segundo a vítima fatal, ele não estava aceitando o fim do relacionamento, que ela teria esse temperamento agressivo e ela teria ainda assim tentado prosseguir, não denunciá-lo, mas até que chegou a um ponto que ela não aguentou mais e veio fazer essa denúncia, mas, no entanto, ele ainda assim veio a cometer esse delito.